Deixa eu ir até Campo Grande, nos estúdios da CBN, hoje com Gerson Vassov. Olha aí o Gerson, rapaz, gostei de cenário aí, perto do play-out, grupo RCN, CBN, e essa camiseta aí, a rádio que toca notícias. Vamos falar hoje de saúde, Gerson. Vacinação contra a catapora. Bom dia, meu amigo. Exatamente, bom dia pra vocês, bom dia pra todos aí em Três Lagos. Dessa vez peguei emprestado aqui da nossa jornalista Karina Nunciato, nossa apresentadora do Jornal CBN Campo Grande. Tô com o cenário emprestado aqui pra levar a informação pra vocês. Olha só, você falou aí sobre vacinação da catapora, e é justamente a falta dela que nós vamos falar aqui em Mato Grosso do Sul, viu? A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul confirmou que ainda enfrenta um desabastecimento das doses da vacina contra a varicela, popularmente aí conhecida como catapora, causada pelo vírus varicela zoster. Bom, de acordo ainda com a Secretaria, desde setembro do ano passado, não há reposição das doses que são compradas e enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios do Brasil. Sem formar a quantidade atual em estoque, a Secretaria de Estado de Saúde garante que existe sim uma reserva técnica na rede estadual destinada aos municípios para atendimento imediato em situações de surtos, mas que os estoques são considerados aí zados para ações preventivas de rotina. Em nota, o Ministério da Saúde informou que a situação decorreu das dificuldades regulatórias e operacionais enfrentadas pelo laboratório parceiro da Fiocruz na fabricação aí da vacina, afetando o cumprimento do cronograma contratual. Bom, essa situação aí começou a preocupar os médicos, em especial os infectologistas e pediatras, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinar em março de 2023 a suspensão do imunizante devido à mudança no método de fabricação. Bom, quatro meses depois, a Anvisa voltou a aplicar essa fabricação, mas isso já tinha causado impacto aí na rede de saúde de todo o Brasil, então agora sofrem com desabastecimento e aí essa interrupção afetou totalmente o cronograma de entrega dessa vacina. Bom, aqui em Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o estoque de vacina da varicela está aí praticamente zerado, tá? Então, a gente continua acompanhando essa situação. A vacina contra catapora, só lembrando, ela deve ser aplicada em duas doses, lembrando também que a rede particular de saúde não está com desabastecimento, então os pais aí devem ficar ligados nessa situação, devem ficar atentos para vacinar as crianças quando não houver na rede pública, lógico, o jeito vai ser procurar uma rede particular que continua com as doses normalmente, Israel.